Um dos últimos lançamentos de One Piece na Netflix foi o arco de Sabaô de Dublado, que chegou, contudo, no dia 31 de dezembro. Esse foi um arco muito esperado pelos fãs devido aos seus grandes acontecimentos. É nele que vemos cenas muito importantes que definem muito do que será o futuro de One Piece. Porém, por mais que esse arco tenha sido muito esperado, infelizmente, muitos erros foram cometidos pela Netflix no lançamento desses episódios. E alguns desses erros foram tão horríveis que até fez com que muita gente cancelasse a assinatura da Netflix. Realmente é complicado. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei desse lançamento. Afinal, esse último arco de One Piece dublado ficou realmente ruim? Ele foi uma grande decepção? Assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou falar sobre tudo isso. Mas antes, se você gosta de One Piece e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então se você quer falar comigo, é só chegar lá. E antes de irmos para o conteúdo, eu só queria falar para vocês que agora o canal tem oficialmente um clube de membros. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos. Além disso, tem acesso liberado ao grupo do WhatsApp do canal. E ó, quem é membro do Rei dos Piratas pode até mesmo escolher qual será o próximo vídeo. Então não perde tempo, o link para se tornar membro está no primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem, desde que o Arco de Sabaude foi lançado na Netflix, ele já chegou envolto a uma grande polêmica. E meio que essa polêmica não envolve o Arco em si, mas sim o seu lançamento. O Arco chegou na plataforma de uma forma um tanto quanto decepcionante. Pois na época, os fãs estavam esperando há muito tempo por novos episódios. E quando a Netflix decidiu fazer o lançamento, ela só postou o Arco de Sabaude, que convenhamos, é um arco um pouco curto, pois ele possui apenas 24 episódios. Então meio que o Arco já foi lançado sendo criticado. Mas a culpa não é de One Piece em si, mas sim da Netflix que vacilou com a quantidade de episódios lançados. Enfim, eu já falei melhor sobre esse erro em outros vídeos aqui. Eu vou falar mais sobre o que eu achei do Arco de Sabaude dublado, definindo se eu achei que ficou bom ou não. E eu já adianto logo que talvez muitas pessoas não concordem com o que eu vou falar aqui. Então se você for continuar no vídeo, já fica aí avisado. Bom, para começar, como eu disse no início do vídeo, Sabaude é um arco um pouco curto. Ele possui apenas 24 episódios. Mas mesmo possuindo essa quantidade baixa, o Arco em si é muito bem feito por diversos motivos. O primeiro de tudo é que ele é muito bem estruturado. Sabaude possui um bom começo, um ótimo desenvolvimento e um final simplesmente espetacular. E a dublagem brasileira de One Piece deixou tudo ainda melhor. Eu não sei vocês, mas eu já terminei One Piece há muito tempo. Atualmente, eu estou nos episódios atuais da obra, que lançam semanalmente. Então quando eu assisti o Arco de Sabaude, ele ainda não estava dublado. Eu tive que assistir ele em japonês mesmo. Então quando eu fui assistir agora Sabaude com as vozes em português, eu consegui sentir uma conexão muito boa entre a dublagem original e a brasileira. Nesse quesito, a dublagem do Brasil acertou em cheio. Na verdade, eu não consigo lembrar algum momento que a dublagem do Brasil simplesmente errou. Os caras são muito bons. E com One Piece, certamente não seria diferente. Cada novo personagem que foi sendo apresentado durante o Arco, ficou com uma voz muito parecida com a original em japonês. E eu gostei muito disso. Pois mesmo assistindo em um idioma fora do original, ainda assim dá pra sentir o mesmo sentimento que a dublagem japonês passa. E a nossa dublagem ainda foi além. E colocou até mesmo sotaques nordestinos em alguns personagens. E isso melhorou ainda mais aquilo que já estava muito bom. Eu simplesmente não consigo parar de me surpreender com o nível que os dubladores brasileiros estão chegando. Eu acredito que dentre todo o mundo, a dublagem brasileira deve ser a top 2 ou a top 3 no ranking das melhores dublagens. Eu acho que a gente só perde pro Japão e talvez pros Estados Unidos. Eu repito, só talvez. Mas agora voltando para o Arco, eu gostei muito de como ficaram as cenas principais de Saba Ode. A apresentação da pior geração ficou muito bem feita. Todo o mistério que tem sobre esses novos personagens é muito interessante. Eu não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, pois a maioria só acompanha One Piece dublado. Mas eu já adianto que todos esses personagens que foram apresentados nesse arco são muito importantes para o futuro da história de One Piece. Então fiquem bem atentos em cada momento que esses personagens da pior geração aparecem. Outra cena também muito épica desse arco foi o fabuloso soco que o Luffy deu no Tenium Beatles. Aqui, mais uma vez, a dublagem está de parabéns, pois os Tenium Beatles meio que foram feitos para serem odiados. E na dublagem do Japão, os caras conseguem fazer isso com muita maestria. Pode perceber que até mesmo a forma como eles falam, de fato, irrita e isso é muito proposital. E na dublagem brasileira, eles conseguiram manter tudo isso com muito sucesso. E ainda há quem diga que até mesmo ficou melhor do que o original. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Outro personagem que brilhou bastante nesse arco foi justamente o Luffy. É claro, ele não poderia ficar de fora disso. A cena do soco que ele dá na cara do Tenium Beatles entra facilmente na lista das cenas mais emocionantes de One Piece. E eu tenho certeza que muita gente que estava vendo esse vídeo pulou da cadeira quando viu isso acontecer. E eu nem preciso falar das cenas em que o trio mais foda da pior geração estavam juntos. Esses três, Luffy, Lau e Kid, protagonizaram todo o arco de Sabaode. Teve muitos momentos que quem mais chamou a atenção durante o arco foi o Kizaru, o Rayle, o Chapé de Palha, etc. Mas quem realmente foram os principais de Sabaode foi esse trio. Dá até entender que esse arco foi feito só pra mostrar o poder combinado desses três. Ambos foram muito bem. Mas pra mim, a principal estrela de Sabaode foi Eustos Kid, que chegou simplesmente destruindo tudo. O mais impressionante é que ele é o único personagem desse arco que possui uma recompensa maior do que a do Luffy. Então só aqui já dá pra perceber que ele não é pouca coisa. E quem já viu os outros arcos de One Piece, sabe muito bem do que eu tô falando. E é claro que o Lau e o Luffy foram muito bem nesse arco, mas realmente não tem como. O MVP de Sabaode é do Kid. E a sua dublagem também ficou incrível. O dublador que fez a voz do Kid está de parabéns. Aqui eu realmente cravo. A voz dele em português está melhor do que a voz original. Mas e você também acha isso? Não esquece de comentar aqui embaixo. E a cena mais incrível desse arco, que eu admito que fiquei com um pouco de medo de como ela iria ficar em português, foi o momento da separação dos chapéus de palha. Essa cena no original é sem dúvidas uma das mais tristes do anime. Pois é aqui que ocorre a primeira derrota da tripulação do Luffy. Literalmente, muita gente chorou vendo essa cena. E na dublagem, felizmente, eles conseguiram ir muito bem. E entregaram uma cena de emoção muito espetacular. E eu não sei dizer qual ficou melhor. Se foi no original ou na dublagem brasileira. Mas uma coisa é certa. Ficou tudo muito bem feito. Esse arco, mesmo sendo curto, conseguiu entregar muita coisa que outros grandes arcos não conseguiram. Então resumindo, eu gostei bastante do que eu vi. E espero que o One Piece dublado continue nesse alto nível. Pois se continuar assim, quando chegar o arco de Marineford dublado, ele também vai estar sensacional. E eu não sei vocês, mas pra mim, o arco que eu mais tô empolgado pra ver como vai ficar dublado, é o arco da grande batalha de Marineford. Eu mal posso esperar pra ver como vão ficar essas grandes cenas que acontecem nesse arco de forma dublada. Pois se continuar assim, véi, como tá sendo agora nesses outros arcos que já foram dublados. Mano, vai ficar muito bem feito. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou desse arco? Gostou? Esperava mais? Teve alguma decepção? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim, você não perde nenhuma novidade. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fuié. Fuié.